Música Fala galera, aqui quem fala é o Mano B com o Zexterno Treino Mais um vídeo de arco pra vocês galera Dessa vez voltando aqui a nossa série padrão Série PVP Que vocês tanto mexem o saco E a gente tá num servidor aqui O pessoal não tá logado, só tá aí o Dex aqui brincando A gente tá tomando uns bichinhos de boa Só pra passar o tempo E aproveitei pra fazer uma gravação aqui A galera tá perguntando Cadê o vídeo normal, cadê a outra série A outra série A outra série vai voltar, meu amigo Não fique nervoso não, a outra série já está por vir Né? Na real já tá acontecendo E galera, eu queria também Deixar claro que Hoje provavelmente Haverá uma live Ou as 16 Ou as 18 horas da tarde Então não, preca O sombra como o Revolta ativado Ou, ou Ou Eu não sei onde tu tá Onde que tu tá Eu tô meio perdido nesse mapa Há muito tempo que eu não jogo nele Caraca Mas acho que eu tô indo certo Na real acho que eu já tô na ilha das pedras Tem muita pedra aqui Só falta Eu acho que eu já tô na ilha da Como mudou o mapa Tem bastante pedra aí, mano Então Tem bastante pedra Só que eu não tô Não tá parecido Ah Ué Calma aí Calma aí Calma aí É aqui mesmo Ou não Pera Eita, rapaz Fodeu Que indecisão É perto lá de onde era É porque mudou o mapa Eu tenho certeza Tá diferente Eu tô aqui Mas o mapa tá diferente Ou não Tá nada É muito tempo no descente Descente é muito fácil De ser localizado É aí Mudou sim Tem umas ruínas aqui Coisa que eu nunca vi É, só as ruíninhas aqui Que tem nova Pera aí Fica nessas ruínas aí Eu sei onde é Tá Aí, tô te vendo Vindo ali E a criou tribo? Aham Tribe Eu tinha dado o nome de vikings Mas Já tinha vikings Já? Aham Espírito Ei É? O que aconteceu? Não entendi Eu tô pesado Tá? Eu também tô Vai guiando aí E aí aqui você vai ver Uma casa grande Que eu tô fazendo Ah é? Vai morar aqui? É a base aqui Não sai É da hora Faz aqui Então faz aqui Vai cercar essa coisa inteira Aqui Ó Já tem um berremute aí Isso é a nossa base? Aham Ô louco Não, é um dinossauro aqui Tá zoando Já tem Já conseguiu fazer os negocinhos de metal? Nada Nossa O cara tá levo 50 Mano É 40 50 50 50 Mano 48 O cara já tem peteiros Os peteiros que escalam muito peso? Não Ah No servidor da Bé Mó roubado Os peteiros Calambião de peso Vira um coetso Não, é que eu amentei uma vez o peso Acho que ele só fez pra Pra player só Entendi Formou umas pedras aqui Já aqui Já aqui Já né É Tendo ter que fazer Ai meu Deus Tem que tomar um Trai Quirino também Mas Trai Quirino Acho que tá tarde Ou não Ah, tinha um Trai Ali falando isso Acho que vai levar Sei lá Um levelzinho bom Vai levar uma hora Calma Tá faltando um raid Pega hard Pegou uma raid A gente acha que tem Num baúzinho aí dentro Ah Agora já farmei Nossa Tô muito pesado Sai pra lá Pedra Eita Ping aqui é bom Porque eu dei duas lançadas No Dodô Ele já morreu Olha Olha eu sou muito bruto O ping é muito bom Ah o ping tava bom Ontem tava ótimo O ping agora tá 34 Ah então tá bom Eita Só porque eu falei que tava bom O Dodô desapareceu da minha frente O bicho teleportou Então Ai miséria Que que eu queria fazer com o raid Agora eu não lembro É Era roupa Tem set aí no bolo Ah é um estilingue Eu vou tomar um traco Ai Você derrubar ele Não vou derrubar ele no soco Não vai dar certo derrubar ele no soco Pô mas não tem fruto desse lado da ilha Não só do outro lado Peraí que Tá né Fazer uma cela aqui pra piteira Pra você ficar voando Porque Deixa eu ver aqui É não tem mesmo não Eu vou ir tomar um traco ali do outro lado Uhum Rapidez Deixar um traco Ah se bem que aqui eu acho que é fácil É desse lado tem bastante Deixa eu ver o level desse aqui Que level que tu é bicho Não Deixe tu não Quarenta e quatro É tá bom Você acha? Uhum Peraí Deixa eu ir Farmar as frutas antes ali já Já me garanti Eu tenho noventa e nove aqui Ele levantou? Uhum Eita Não eu tenho noventa e nove frutinha Ah tá Chegaram o pinteira Tinha levantado noventa e nove Não mas Uhum Não é coincidente mas ele levantou noventa e dois Eita Aí sim Já acabou o seu fomento agora Agora tá fácil Só que não É Só que não Pegar essas predas Doprar Pegando tudo Menos o que eu preciso Depois tem que ter um bicho que pega fruta Meu Deus é muito sofrido Na mão na unha Não vem de jeito nenhum Narco Barry É muito Caraca É muito difícil É Narco Barry Tá difícil pegar aqui Então Derrubar LZC Soco na testa dele Quanto que vem? Cinco mil de peso Tô acostumado Tô mal acostumado Servidor da Bel Você aumenta um ponto Escala novecentos Lá no da No No Mundo de bola No da Medusa lá? É É quanto x lá? Acho que é quarenta Mas lá é voltado pra Pra Construção Nossa Fez sim tudo Ah Então cadê? Aqui tá Ele tá bugado Não vai dar nem trabalho Deixa eu Só não posso desbugar ele Ele tá aqui na ilha das pedras Tô Toma pedrada na testa Biudo Tome Rapaz Isso aqui não é estilo Não Isso aqui é uma metralhadora Ai meu deus Não tô entendendo O que que eu tô tentando fazer? Caraca O que é? Todos tiram por segundo Valei É estilo Não é metralhadora Vai na cabeça Passar pra ele ficar triste Ele não cai não Vai quebrar o estilo Mas não vai cair Quarenta e quatro Quarenta e quatro Ok Já foi trinta e cinco Nossa Fatal bicho Tá fechado pra ajudar Acabou Ô Essa flecha aí Tá fechado pra ajudar Eita O que? Tô passando na minha frente Aí Aê 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 Eu já coloquei aqui também Tem três narcóticos aqui Vou colocar dentro dele Tá Eu vou aqui Tem aqui do lado Uns moitinha Que dá pra segurar ele aí É Ele comeu a primeira Pra gente ver como é que tá subindo E aí Que eu tô aqui Farmando Tá morrendo de fome Já do guardia Nossa Eu joguei as frutas tudo dentro Minha carne crua mesmo É Subiu um pouquinho aqui É Eu sei Falei que ia demorar um bocado Não é aquela coisa que se diga Nossa Nossa Como é que subiu Dá uma olhada Quanto tempo demora aí Na calculadora Vai demorar uma hora Essa bagagem Duvido nada Essa calculadora aqui Ela coloca Você errar Pode colocar o multiplier Isso também né Ué Ela tipo calcula Tipo Assim Parrete alterada Sim Então Tem duas coisas que a gente pode fazer Ali tá sem base também Mas eu acho que ali É 4x de dano né Aonde? Ali onde a gente tinha base na Nix Tem umas partes ali que é 4x de dano Tenho quase certeza É Por causa da caverna Aham Ali onde eu Onde eu tô fazendo Eu fazia base na parte de cima Aham Ali a vantagem é que dá pra você fazer umas torres Sem precisar fazer torres Isso Você só bota a casinha lá em cima e já era É Eu fazia a casa na parte de cima Cercava de berremoto em volta Para os bichos terrestres E já era Sim Sim Tame em multiplayer Esse tem em multiplayer aqui né É Ah então tá bom Coloquei 5 Tá falando que vai 64 major berry e é 28 minutos Ah não Ah não mas é isso mesmo É mais ou menos isso mesmo Ah porque se for Se fosse Esse 1x Era 2 horas e 20 Tá certo Tá Então eu acho que já deu Até diminuiu o berry aqui Deixa eu ver E narco berry Quantas mãos Narco berry Narco berry Não fala não Ué Narcótico Lá embaixo Ou mudou Calculado Ah tá Tá Aqui tá 3 3,23 Oi Hã Hein É isso que eu não tô entendendo Ele fala tipo 1x ele fala de 91 a 111 Calma eu já vou olhar Só deixa eu Colocar os negócios ali Aqui ele tá falando de 3 a 23 Não tá muito preciso isso aqui não Ah não mas acho que é isso mesmo 3 a 23 Ah 3 a 23 Narco berry né É que ele tá falando Narcótico Narcótico Sim 3 a 23 Ah não Ela tá de boa Olha o tanto que andou Sim Ela é rapidinha Deixa eu fazer uma cela Pra aquele outro piteiro Ah lá E fazer também Colocar dano nele Pra pegar carne Aham Ih dá pra fazer Nossa casinha de pedra Lá pra onde nós for Na real era bom de metal Mas metal precisa de sementinha em peixe Vai dar um pouco de trabalho Nesse mapa aqui É eu vi uns Eu vi uns castorzinhos Nesse riozinho aqui perto Aqui também tem Aqui também tem uns castores Aí acabou Eu fiquei até mais leve rapaz Raft Só pra lá Sério? Sério Ah tem dois andares Não tem não Então né Lex Não dá não Tem que fazer aqui Não né Seus obras de piteiro Não dá certo pra trás Tem que farmar casas Voltei Terminando de fechar aqui já Acho que já deu aqui O que eu tenho aqui Já deu Já frechou Já consegue fazer os dois Então vou guardar isso aqui Vou guardar Dá pra lá piteiro Nossa eu sem nada No inventário piteiro Quase não dá conta Vamos ver se agora Você entra lá meu querido Só falta um cabelo de largura Aí eu choro Não cabe sim Fico ele aí Nossa Dá até pra manobrar ele aqui dentro Atira Até manobrei rapaz Tá achando que Que é hardcore Isso aí né Acho que pra hoje Tá bom pra nós né Esperar o pessoal logar amanhã Tá Pra hoje Pelo menos tá guardado as coisas aqui Tá seguro Ninguém vai arraigar nós não né Como é que tá o nome da tribo É tribo? Então tá certo É tribo Mas é amigo de todo mundo Enquanto é Tá deixa assim né Esse aí galera Deixa abaixo A gente não é ninguém ainda Agora que o pessoal logar Começa a brincar Fui eu que abri Ai meu Deus Fui eu Beleza galera Se nosso vídeo vai ficar por aqui Se você curtiu Deixa seu like Se não é inscrito Se inscreva Quer falar alguma coisa Tô de boa Tô de boa Tô de boa Tô de boa galera Valeu Falou E é nóis Tô de boa